E aí, molecada! Tamo junto em mais um jogo. Eu, como sempre, tenho ao meu lado o meu amigo, Caio Ribeiro. Tiagão, e hoje o jogo promete. E que jogaço hoje! Barcelona e Manchester City! Expectativa enorme nesse jogo aí, Caio. Batei muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça. Tiago, espero que todo mundo jogue o que sabe. Deu a saída do Barcelona, começa a partida! E tá aí a escalação do time da casa. O time vai usar o 4-3-3. É uma boa formação pra sair rápido no contra-ataque, principalmente pelas pontas. Veja aí a escalação do Manchester City. O esquema tático pra hoje é o... O juiz marca a falta por ali, logo no comecinho do jogo. Davi Silva vai pintar ataque perigoso. Pode cruzar. Olha o cruzamento. Iniesta. Sérgio Busquets. E agora a bola mudou de lado. De Bruyne. Chance, bola pro gol. Pegou o goleiro. Sensacional. Chegou chegando o jogador do Manchester City. A falta. Já temos uma falta mais dura por aqui. Amarelo pra ele. Tá com toda a cara que a gente não vai terminar o jogo com os 22 jogadores de campo. Ele é raçudo, ele é veloz, ele é matador. Hoje tem Luiz Soares em campo. Na partida anterior ele fez um hat-trick. E sem dúvida, chega a esse jogo muito confiante. A expectativa é que ele repita a dose. Hum, lance rápido e difícil. Mas acho que tava impedido, sim. Virada de jogo. De Bruyne. E a Yatiu Rê. Davi Silva. Saiu a bola, é lateral pro Barça. Disputa pela bola no corpo. A marcação pressionou e ele saiu com o bola e tudo. Zanha. Yaya Tiu Rê. Caio Ribeiro ali dentro do campo. Você pega um cara como Yaya Tiu Rê, gigantesco. Deve ser difícil de jogar contra ele, né? É difícil porque ele tem muito recurso. Você não sabe pra que lado ele vai sair. Se ele vai partir pra individual. Se ele vai fazer uma tabela com o companheiro. Por isso que é um baita jogador. Ele se esticou todo pra cortar o passe. Jesus Navas. Tem espaço pro cruzamento. Passou como quis pela marcação. Yaya Tiu Rê. É caixa, é caixa, é caixa, é gol. Precisão cirúrgica pra colocar a bola lá no alto, belo gol. Teve coragem, porque podia ter explodido no travessão. Mas foi muito bem no lance. O Manchester City agora tá vencendo o jogo. Messi em sua canhotinha. Que perigo. Roubou a bola sem falta. O juiz para o jogo é falta. Davi Silva. O que você mais gosta do Davi Silva? A habilidade. A técnica com a bola nos pés. Fernandinho. Sérgio Agüero. Ótima troca de passes. Solta a bola, meu querido. Não prende, não. De Bruyne. Pegou. Que defesa. A defesa vai se posicionando pra esperar o escanteio. Cruzamento na área. Suárez. Suárez. E lá vem o Barcelona. Deixou a marcação falando sozinha. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Valeu o esforço pra fazer o corte. E Niesta. E eles perdem a bola. Sérgio Busquets. Suárez. E se essa bola passa o perigo era enorme. Tem falta marcada contra o Barcelona. Otamendi. Otamendi. Ah, perderam a bola. Rakitic. Sérgio Busquets. Neymar. Saiu a conclusão. Explode no cano e vai pra fora. Vem o cruzamento. Vem o cruzamento. Bordialba. Vem o cruzamento. Olha que boa chance. Saiu pela linha de fundo e é escanteio. Boa participação do goleiro, o escanteio levava perigo A plaquinha subiu ali embaixo com 3 minutos de acréscimo Sérgio Agüero Olha o cruzamento, Fernandinho Davi Silva Olha o cruzamento, pode fazer Suou a camisa O professor Olha a substituição aí O técnico tenta dar uma chacoalhada no time para buscar o empate Yaya Chuhay Clichy O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda E o outro time pega a bola Vale tudo na disputa da bola Iniesta Tentou o passe em profundidade e não deu certo Fernandinho E não aconteceu nada, tiro de meta Caio, fala um pouco da atuação do Yaya Chuhay Por favor, até aqui O autor do gol que está dando a vantagem no placar Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível Soltou o pé, o Messi Pegou o goleiro sensacional Um escanteio importante Será que agora o empate do jogo? Sai bem o goleiro para cortar o escanteio Neymar Davi Silva Sérgio Agüero Iniesta Soares Sérgio Busquets Jogou onde o goleiro estava Aí ficou fácil E a bola muda de dono Sérgio Busquets Davi Silva Davi Silva Ele olhou Pensou Suárez Milagre do goleiro Que linda defesa Muito segura Muito segura a partida do goleiro até aqui Tiagão Saiu a bola É lateral para o Barça Iniesta Sanhá Bangalá Clichy Virada de jogo Pega a bola de volta O Barcelona Iniesta Próxima bola fora Teremos substituição No time visitante Fernando Davi Silva Yaya Ture A jogada vai saindo Eles vão tocando a bola Turan Sérgio Busquets O juiz deu vantagem para o Barcelona Pique Pangalá De Bruyne Mais um passe certo para ele Está pegando fogo Jesus Navas Davi Silva Mandou para a área Davi Silva E a bola vai para fora Ele ainda tentou se esticar Tiago Fez o que pôde São mais nove minutos De tempo regulamentar Que hora para fazer essa falta Saiu o cartão amarelo A barreira saltou para bloquear a falta Tem que caprichar neste escanteio Pode ser a última chance Olha o chute do Soares Ninguém acredita que esse gol não saiu Nem ele Bola fora Bola do goleiro Tiro de meta Mangalá Yayatiu He Otamendi Nasri Sérgio Agüero Vamos ter três minutos de acréscimo Iniesta Iniesta Pegou o goleiro com tranquilidade Disputa pesada pela bola nesse fim O professor apitou Jogo encerrado Caio, o pessoal vai dizer que o placar não importa nada em amistoso É isso mesmo? Mais ou menos Qualquer derrota acaba deixando uma marca e mudando um pouquinho o vestiário O ambiente do time Caio, e o Yayatiu He? O que ele fez hoje? Ele foi muito feliz no jogo, Tiago Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo E foi importante na vitória da equipe E ele vai ter muito o que se lamentar no vestiário Claro que ele jogou uma excelente partida E isso não foi suficiente Vai doer muito Parecia que estava jogando uma pelada na casa dos amigos Jogo de churrasco Não marcou, não se destacou, não fez gol, não criou Praticamente um apagão no jogo de hoje Passou como quis pela marcação Yayatiu He É caixa, é caixa, é caixa, é caixa De Bruyne Pegou, que defesa Neymar Neymar Saiu a conclusão Explode no cano e vai pra fora Olha o cruzamento Fernandinho Soltou o pé O Messi Pegou o goleiro Sensacional Ele olhou Pensou Olhou bem Suárez Milagre do goleiro Que linda defesa Vão Fui Vão Perda Vão Isso Vão Existe Olha o Existe Em Obrigado.